Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão especial de hoje para a eleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Aguaí para o ano de 2013. Convido o vereador Pedro Biaso Filho para continuar os trabalhos da presente sessão. O processo de votação será para cada cargo em separado. O voto será público com sorteio dos nomes dos vereadores. Anuncio o início do processo de escolha dos membros da mesa diretora da Câmara para o ano de 2013, começando pelo cargo de presidente. Os interessados ao cargo de presidente dessa Câmara, que se habilitem, levantando-se. Candidatos a presidente, vereador Serginho Martucci e vereador Amaury. Os vereadores vão ser convocados para declarar o seu voto através do sorteio. Vou conferir as fichas aqui, os nomes, com o nome dos três. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Odair Costa da Silva, Claudinei Felício de Assis, Valdir Roberley Garcia Poser, Luiz Antônio Milanês, Tiago Roberto Maia de Souza, Lourival Inácio da Silva, Isaías Pedro da Silva, Amauri Dutra dos Santos, José Lázaro Pereira de Oliveira, Benedito Faria Ferreira, Emerson Marques Valim, Pedro Biaso Filho. São 13 vereadores conferidos aqui. Começa no aluno, vai lá no Mineirinho. Pedro Biaso Filho. Meu voto é para Sérgio Martucci. Valdir Roberley Poser. Meu voto é para o vereador Amaury Dutra. Vereador Benedito. Vereador Benedito. Meu voto vai ser para o vereador Amaury Dutra. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Meu voto vai para o Sérgio Martucci. Aplausos. 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 Vereador Hermerson Marques Valim. Meu voto é para o Amaury Dutra. Aplausos. 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 O vereador Lourival Inácio da Silva. Aplausos. 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 Convido o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira para declarar seu voto. Para presidente, eu voto no vereador Serginho Martosso. Convido o vereador Isaías Pedro da Silva para declarar seu voto na tribuna. Meu voto é para o Serginho Martosso. Convido o vereador Amaury para declarar seu voto. Amaury Dutra. Convido o vereador Luiz Antônio Milaneis para declarar seu voto. Meu voto é para o Amaury Dutra de Carvalho. Chamo o vereador Claudinei Felício de Assis para declarar seu voto na tribuna. Meu voto é para o Serginho Martosso. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martosso. Meu voto é para o Serginho Martosso. Meu voto é para o Serginho Martosso. Deixa eu falar, gente. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Com cinco votos do vereador Amaury, com oito votos do vereador Sérginho. Gostaria agora, os interessados ao cargo de vice-presidente dessa Câmara, que se habilitem, levantando-se. Candidatos a vice-presidente, vereador Ditinho Rocha e vereador Isaías. Voto para a vice-presidente, vereador Ditinho Rocha e vereador Isaías. Voto para a vice-presidente, Edair Costa da Silva. Meu voto é para o presidente. Meu voto é para o presidente, Isaías do Pesqueiro. Só retifica, só retifica. É, retificando o voto para vice-presidente. Chamo agora o vereador Luiz Antônio Milianês para declarar seu voto. Meu voto para vice-presidente é Benedito Faria Ferreira. O vereador Tiago Roberto Maia para declarar seu voto para vice-presidente vai para o vereador Isaías. Chamo para votar para vice-presidente o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. O meu voto para vice-presidente é para Isaías. Chamo o vereador para declarar seu voto, o vereador Claudinei. Meu voto para vice-presidente, Isaías do Pesqueiro. Chamo o vereador Lourival para declarar seu voto para vice-presidente. O meu voto para vice-presidente é para o vereador Isaías. O meu voto para vice-presidente, Isaías do Pesqueiro. O meu voto para vice-presidente é para o vereador Isaías, Pedro da Silva. Chamo o vereador Pedro Biaso para declarar seu voto. Meu voto para vice-presidente, Venezuela. O meu voto para vice-presidente, Isaías do Pesqueiro. Meu voto é para o vereador Isaías. é para o vereador Benedito Faria Ferreira. Chamo o vereador Emerson Marques Valim para declarar o seu voto. Meu voto para a vice-presidente Guitinho Rocha. O que é isso? Meu voto para a vice-presidente Guitinho Rocha. Ele vai retirar o cara. O vereador Benedito Faria Ferreira. Óbvio. Eu gostaria de chamar o vereador Benedito Ferreira para declarar o seu voto. Eu voto para a vice-presidente para mim mesmo, Benedito Faria Ferreira. O vereador Marques Valim para a vice-presidente. Benedito Faria Ferreira Eu convido agora o vereador Isaías Pedro da Silva para declarar o seu voto para vice-presidente Meu voto para vice-presidente é para mim mesmo, Isaías Pedro da Silva Resultado então para cargo de vice-presidente com 5 votos, vereador Ditinho Rocha com 8 votos, vereador Isaías Os interessados ao cargo de secretário da mesa direteira dessa Câmara que se habilitem levantando-se Então a cargo para secretário desta casa o vereador Tiago Maia e o vereador Valdir Puzer Convido o vereador Luiz Antônio Milanês para declarar seu voto para o secretário Meu amigo, só por gentileza vamos manter um pouco o silêncio só para a gente terminar aqui rapidinho a votação eu peço a compreensão de todos muito obrigado Meu voto para secretário é do Valdir Puzer Convido o vereador Tiago Roberto Maia de Souza para declarar seu voto para secretário meu voto para secretário vai para mim mesmo vereador Tiago Maia Convido o vereador Cláudio Ney para declarar seu voto para o secretário da mesa meu voto para secretário meu voto para secretário é para Tiago Maia Convido o vereador Pedro Biaso Filho para declarar seu voto para secretário vereador vereador Tiago Maia vereador Tiago Maia Convido o vereador Isaías Pedro da Silva para declarar seu voto para secretário da mesa Meu voto para secretário é do vereador Tiago Maia Chamo o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira para declarar seu voto para secretário meu voto para secretário é do vereador Tiago Maia Convido o vereador o vereador Emerson Marques Valim para declarar seu voto na tribuna para secretário o meu voto vai para Valdir Poser Convido o vereador Convido o vereador Valdir Poser para declarar seu voto na tribuna para secretário meu voto para secretário vai para mim mesmo vereador Valdir Poser Convido o vereador Amaury para declarar seu voto para declarar seu voto na tribuna meu voto para secretário vereador Valdir Poser Valdir Poser Valdir Poser Valdir Poser Valdir Poser Convido o vereador Lourival para declarar seu voto para declarar seu voto Vou eu agora votar para o secretário da mesa meu voto para secretário meu voto para secretário da mesa vereador Thiago Roberto Maia de Souza Convido o vereador Odair para declarar seu voto para secretário na tribuna meu voto para secretário Thiago Maia Convido o vereador Benedito Faria Ferreira para declarar seu voto de secretário na tribuna meu voto para secretário é Valdir Poser para secretário para secretário então cinco votos vereador Valdir oito votos vereador Thiago concluída a votação declaro empossados para o cargo da mesa da câmara no ano de 2013 de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013 os vereadores Sérgio Martucci como presidente Isaías Pedro da Silva como vice-presidente e o vereador Thiago Roberto Maia de Souza como secretário solicito ao secretário para proceder à leitura do termo de posse da mesa eleita para dirigir os trabalhos da câmara municipal no ano de 2013 termo de posse da mesa diretora eleita para o ano de 2013 ao primeiro dia do mês de janeiro de 2013 na sede da câmara municipal de Aguaí estado de São Paulo em sessão especial sob a presidência do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e secretariada pelo vereador Pedro Biaso Filho compareceram para tomar posse os vereadores eleitos para comporem a mesa diretora desse legislativo para o ano de 2013 os senhores Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Isaías Pedro da Silva e Tiago Roberto Maia de Souza respectivamente para os cargos de presidente vice-presidente e secretário conforme o que preceitua a legislação vigente para constar foi lavada o presente termo que vai assinado pelos membros da mesa eleita Câmara Municipal 1º de janeiro de 2013 Sérgio Luiz de Alcântara Martucci presidente Isaías Pedro da Silva vice-presidente Tiago Roberto Maia de Souza secretário Aplausos Aplausos Em nome de uma pessoa que está aqui presente hoje uma pessoa que sempre esteve ao lado do prefeito Sebastião Biaso sempre apoiando eu passo para o senhor aqui Sebastião Biaso em nome da dona Margarida por amor a Guaí essas flores parabéns Aplausos 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 A todos que acreditaram na minha pessoa como vereador agradecer a presença de todos aqui hoje presente aos amigos aos familiares agradeço em especial a minha família que está aqui presente o meu pai que já foi vereador nessa casa aqui agradeço a minha mãe agradeço a minha esposa que está aqui presente sempre esteve ao meu lado as minhas filhas que sempre nos apoiaram a Mariles a Laura e a Lívia e gostaria de agradecer também aos vereadores que acreditaram como presidente dessa mesa aqui o vereador Mineirinho o vereador Isaías o vereador José Lázaro o vereador Louro o vereador Odair da Chacra o vereador Tiago o vereador Pedro Biaso Filho e também gostaria de parabenizar os escolhidos como vice-presidente Isaías o secretário Tiago para que a gente possa estar junto com essa administração em conjunto não só os vereadores de oposição e situação os vereadores de situação mas também para que o desenvolvimento da cidade possa prosseguir a gente tem que estar junto com a administração do executivo mais uma vez parabéns prefeito Tião parabéns doutora Adalberto nada mais da venda a ser tratado agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus dou por encerrado os trabalhos da sessão especial de eleição da mesa diretora dessa Câmara Municipal de Aguaí para o ano de 2013 um bom dia a todos agradeço agradeço Obrigada.